Edu Borges e Ronald Câmara, que invadiram a festa de aniversário de Uriel no Rio de Janeiro e lá encontraram alguns famosos. Confira! Nós estamos aqui, mais uma festa, bebidinha, aqui no programa do Bafo Uriel. É a comemoração, vai ter comemoração. Não é isso aí, Ronald? É isso aí, gente. Hoje vai ter muita coisa boa aqui. Vai ter bebida, vai ter música, vai ter tudo de bom que o Rio de Janeiro possa oferecer. E você vai conferir com a gente. Vamos lá! Olha só quem nós encontramos, a Débora, curtindo também aqui esse evento maravilhoso. Vai bebida, tá curtindo, Débora? Tô curtindo muito hoje, festejar a vida e os trabalhos do meu grande amigo Uriel. A festa tá linda, música maravilhosa, gente bonita. E eu vim a caráter porque eu vou apresentar esse evento hoje. E olha quem a gente encontra aqui nessa festa maravilhosa. Nosso apresentador, Rodrigo Oliver. Não dá nem pra dar testado. Né? Ele tá aqui, senão ele puxa a nossa orelha, né, Rodrigo? É, tô aqui ligadinho, tá galera trabalhando. Por isso, tem esses contatos aqui que eu vi que era gravado, foram convidados? É, penetra. Penetra, né? Porque a gente não é convidado pra nada. Olha o nosso estilo. Que demais! Olha que eu encontrei aqui também o nosso polonista Tiago Sodé. Ele é polonista de onde, Tiago? Do jornal de... ... do elevatório do Estabólico World. E olha quem chegou aqui. Uma das maiores celebridades comentadas do Rio de Janeiro agora. É a Brenda, não é, Edu? Brenda Zezedo. Vem pra dançar, Brenda. Bastante. Alegra essa festa, se divertir. Vou dar a galera pra agitar você com essa galera. E vai dar o que falar aqui também? Com certeza. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Vamos lá. Alan. Alan? Alan. 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 É um nome muito brasileiro. Bola, aqui tem um processo pra gente tomar, tem que fazer aquela... Então nos ensine, por favor. Vamos lá, hein? Arriba. 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 Abaro. Abaro. Ao certo. Ao dentro. Ao dentro. Um casal aqui, prestigiando aqui a festa. do Uriel, a Vanessa, a Oliver e o Fael Azevedo. É. É influência da... É aqui. É Instagram. Instagram, Facebook. A gente hoje em dia tá em bastantes plataformas. Olha, olha, olha. Ronald. Esse camarada aqui. Eu acho que ele já viu em algum lugar. Qual é o seu nome? São Flávio. Você já viu em algum lugar? Não me é estranho, não. É o Felipe Reck? Não. Estamos aqui também com a Fernanda. Não podia. faltar na festa. Mas o que tá acontecendo aqui, Fernanda? Eu cheguei aqui, tava lotado de doce aqui. Só tem um bis. O que tá acontecendo aqui, minha amiga? Então, meu amigo. O álbum tem que sempre combinar com o doce pra dar aquela quebradinha, né? É por isso que acabou. Qual o nome? Elian. O nome da ótica? Doutor Ox, Elian. E o seu nome? Elian. Elian. Ele é muito criativo no nome. Não vamos esquecer do nosso amiguinho aqui também. Qual é o seu nome, amiguinho? Arthur. Arthur. Grande Arthur. Arthur, você é filho de... Elian. Elian, é. A gente vai gravar. Até o final da matéria, a gente grava. Olha o que encontramos aqui também. Jogador de futebol. É o João Pedro, né? Eu mesmo. Fala aí, Rami. Tudo bem? Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. Temos um recado pra vocês. Queria dizer que essa festa está maravilhosa e completamente linda aqui, né? Agradecer ao Elian por ter me convidado para essa festa especial. Eu sou muito especial por estar aqui. Muito obrigado. Doninho Vieira. Doninho Vieira. Eu estou sabendo, olha só. Você não tem um... Tem pouco cabelo. Sabe o que é bom pra calvície? Sim. Mulher bonita. Mulher bonita. Eu já diria que é merda. É, não. Já viu o cabelo do c... Estamos aqui também com o grande Matheus, que é ator e também trabalha no consulado de Portugal. Uma pergunta aqui, Matheus. O que que faz no consulado de Portugal? O consulado, a gente atualiza os documentos dos portugueses que residem aqui no Brasil, né? Rodrigo Olive, e agora a principal matéria, que é o nosso anfitrião, Uriel. Grande Uriel. Está uma festa sensacional. Uriel, você gosta do seu nome? Olha, no início eu não gostava do meu nome. Hoje eu já estou gostando, porque ele é o único que ninguém deve. Você é cantor? Você é apresentador? Você é influência? O que mais Uriel é? Olha, eu acho que já chega. Porque eu comecei cantando, atuando, fazendo um monte de coisa. Mas quando você é muito nesse meio, você não é nada. Você tem que focar numa coisa pra poder dar certo. Então, eu acho que cantor e apresentador, me resume o que eu sou hoje na comunicação. Quero agradecer a todos os convidados que estão aqui. Deborah Buquerque, a gente tem a chance, a gente tem a chance que vai vir muitos bafos por aí. Se segura, vish, que bafo. Não, não entendi o vish. Bora de novo, por favor. Vish, que bafo. Olha, e aqui encerramos, né? Encerramos. Uriel, é a festa dele. Uriel, moleque. Rodrigo, estamos juntos.